E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito, muito bem-vindos, muito, muito bem-vindos. E hoje eu vou falar, eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram, vou responder, vou responder algumas perguntas. Falando sobre o passe livre, inter-estadual, inter-municipal, se foi aprovada, se não foi, e responder algumas perguntas, como eu falei no começo desse vídeo. Bem, vamos lá, a primeira pergunta, estou aqui com o meu trâmite, vou responder algumas perguntas. Essa foi mandada pelo meu e-mail, vou deixar meu e-mail aqui, se alguém quiser também falar comigo pelo e-mail, eu também estou ativo, e nas minhas redes sociais, não só o e-mail. Bem, Rafaela Mouros respondeu, fez a seguinte pergunta. Olá, Diego, boa noite. Tenho dúvidas sobre o passe livre, pois fui consultar a análise, é deu deferido. Será que foi aprovada ou não? Bem, o que eu entendi aqui, que você foi fazer o passe livre, deu indeferido. Mas o que é indeferido? Você sabe, você sabe o que é deferido, a diferença de deferido e indeferido. Quando uma coisa, o passe livre, um exemplo, dá entrada no passe livre, passe livre interestadoado, governo federal. Aí você está lá no aplicativo, quer saber se foi aprovado, seu passe livre, está lá, aí deu análise, deferido ou indeferido. Aí você está lá, deu deferido ou indeferido. O que quer dizer isso? Será que meu passe livre foi aprovado, será que não foi aprovado, será que ainda está em análise ou não? O que quer dizer isso? Bem, deferido quer dizer alguma coisa que deu certo, que foi aprovado, que deu certo. Um exemplo, um processo que você tem na justiça, estou dando um exemplo. Um processo que você tem na justiça, quer dizer, indeferido, quer dizer que foi aprovado esse processo. Foi aprovado e você vai receber, já foi aprovado, deu certo, deu certo. Então, deferido é uma coisa que deu certo, deu certo. Foi aprovado, seu passe livre, deu certo. Indeferido, indeferido quer dizer que não deu certo. Aquele negócio que você está fazendo, que você está fazendo, não deu certo. Não deu certo. Deferido, aquela coisa que não deu certo, foi para análise. Por exemplo, eu passe livre, foi para análise, mas não deu certo. Indeferido, deferido é que, deferido quer dizer que deu certo. Aquele negócio que você está fazendo, deu certo. Deferido, indeferido quer dizer que não deu certo. Aquele negócio que você fez, não deu certo. Não deu certo, não foi aprovado. Não deu certo. E, deferido quer dizer que deu certo. Entendeu? Deu tudo ok. Deu tudo ok, deu certo. Então, é isso, pessoal. A diferença de, diferença de deferido. Diferença de deferido e indeferido. Deferido quer dizer que deu certo. Tudo ok. Indeferido quer dizer que uma coisa que não deu certo. Indeferido quer dizer uma coisa que não deu certo. Indeferido quer dizer que uma coisa que está tudo ok, deu certo. Foi aprovado. Então, essa pessoa que me mandou uma mensagem, a Rafaela Moura, foi aprovado. Então, seu passe livre foi aprovado. Intestadual foi aprovado. Vou deixar até a pergunta dela aqui em cima. Ela me mandou pelo e-mail. Então, quer dizer que foi aprovado. Quer dizer que foi aprovado. Bem, vamos lá às outras perguntas. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Outras perguntas que me mandaram aqui. Oi, Diego, você me pode me dizer onde eu posso fazer o meu, o meu é o que eu tenho que ter para poder fazer bem. Então, está falando do passe livre. Eu botei aqui intermunicipal. Creio eu que é intermunicipal. Então, o passe livre intermunicipal, o primeiro documento que você tem que levar, o primeiro documento, deixa eu fazer uma análise aqui. O primeiro documento que você tem que levar e tem que ter é a renda. Vou dar um exemplo aqui, porque eu estou gaguejando muito. Vou dar um exemplo aqui. Bem, se na sua casa, estou dando um exemplo, se você mora com alguém na sua casa, um exemplo, você mora você, seu filho, sua filha e sua esposa. Só você, só você que trabalha, só você que trabalha, só você que trabalha, porque para fazer o passe livre intermunicipal, para fazer o passe livre intermunicipal, tem que ser pessoas de baixa renda. Não necessariamente, mas tem que ser pessoas de baixa renda. Tem que ser pessoas de baixa renda. Então, se você, um exemplo, estiver trabalhando, ganha menos de um salário mínimo. Um exemplo, estou dando um exemplo. Ganha menos de um salário mínimo. Eles que vão somar lá. Eles que vão somar. Um exemplo. Se eu estou falando da intermunicipal, não é da interestadual, mas da interestadual é do mesmo jeito. Um exemplo. Você, você, junta os documentos todos, junta os documentos, está lá, junta CPF, identidade, laudo médico, cópia, original, uma foto que tem que levar, com provante de renda, que eu estou falando agora, com provante de renda. Se você, se você é aposentado do INSS, se você trabalha, se você ganha o auxílio Brasil agora, você ganha o auxílio Brasil. Então, você leva. Entendeu? Eles que vão somar. Eles que vão somar. É igual a interestadual. É igual a interestadual. Eles lá que vão somar. Eles lá vão somar. Se tiver tudo ok, os seus documentos, tiver tudo ok, aí você sai o passe livre. Mas os documentos que precisa, cópia da identidade, do CPF, original e cópia, laudo médico com o seu CID, com provante de residência, uma foto, três por quatro. Quer dizer, uma foto, duas fotos, duas fotos, três por quatro, e cópia, cópia dos documentos. Aí você leva até, você leva, se você for dar aqui no Natal, leva até o DR, leva até o DR e dá procedimento. E dá procedimento ao passe livre. Bem, outra pergunta aqui. Bom dia. O passe livre que devo ter lá para viajar pelo município do meu estado, é o mesmo passe livre para viajar para outro estado? Não. Eu já falei até aqui, já falei até aqui nesse vídeo. Não. Porque o passe livre intermunicipal é uma coisa. Intermunicipal é uma coisa. E interestadual é outra. Um exemplo. Um exemplo. Eu tiro a intermunicipal. A intermunicipal daqui de Natal. A inter... Porque toda... Porque todo o estado tem o seu intermunicipal. O passe livre intermunicipal. Intermunicipal. Então, eu tiro aqui. O passe livre intermunicipal. Intermunicipal. Daqui, intermunicipal. Eu não vou poder viajar com passe livre intermunicipal aqui para dentro. Aqui para dentro. Não vou poder. Aqui para dentro. Não vou poder. Para dentro do Rio Grande do Norte. Não vou poder. Não vou poder. Então, a intermunicipal. 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 Só vou viajar para os interiores. Um exemplo. Um exemplo. Natal é município. O estado é Rio Grande do Norte. Então, eu não vou poder usar esse passe livre intermunicipal para viajar para o estado. Para viajar para o estado. Um exemplo. Rio Grande do Norte é o estado. Aí, eu vou para Pernambuco. É outro estado. Eu não vou poder. Não vou poder. Agora, se eu tivesse o passe livre interestadual, podia sair daqui do Rio Grande do Norte, que é o estado. E ir para Pernambuco, Fortaleza, que é outro estado. Que é outro estado. Aí, sim. Mas, se eu, se eu, isso com passe livre interestadual e não a municipal. A municipal não vou poder. A municipal, como eu moro aqui no Rio Grande do Norte, que é o estado. Natal é município. Então, eu só vou viajar de município para outro município. Um exemplo. Eu estou aqui no município de Natal. No município de Natal. Aí, eu vou me locomover. Vou me locomover por outro município. Por outro município. Vou me locomover por outro município. Que é aqui. Que é aqui dentro do Rio Grande do Norte. Outro município. Que é... Que é Mossoró. Um exemplo. Mossoró. Riachuelo. Cachoeira. São Paulo do Potengi. Que é município. Município daqui do Rio Grande do Norte. Os municípios. Natal é município. Aí, eu quero ir para outro município. Já vou poder. Já vou poder ir. Para outro município. Então, a interestadual. A interestadual não vale para aqui. Um exemplo. Não vale para aqui. Então, eu tenho a interestadual. Um exemplo. Eu tenho a interestadual. A interestadual. Eu vou poder... Com a interestadual, vou poder viajar... Viajar para Mossoró? Com a interestadual? Com a inter... Interestadual? Não. Não vou poder. Não vou poder. Agora, se eu tivesse a intermunicipal, eu podia ir. A Mossoró. A intermunicipal. Mas, como eu não tenho... Só tem a interestadual. Eu não posso viajar... Interestadual para dentro daqui. Para dentro... Para dentro do município. Do município que é Natal. Rio Grande do Norte é o estado. Não vou. Entendeu? Agora, se eu quiser... Com a interestadual, se eu quiser sair daqui do Rio Grande do Norte, que é o estado, e ir para outro estado, que é São Paulo, aí eu posso ir. Aí eu posso ir. Aí eu posso ir. Aí eu posso ir. Mas, se eu tiver... Um exemplo. Se eu tiver os dois. Para servir interestadual e intermunicipal. Melhor ainda. Melhor ainda porque chegando em Mossoró, com a intermunicipal, já posso pular para Fortaleza, que é um estado. Com a interestadual. Eu já posso... É melhor ainda. Mas vamos... Vamos lá. Para não ficar... Esse vídeo... Para esse vídeo não ficar muito... Para esse vídeo não ficar muito grande. Que eu acho que já vai ficar... Muito grande. Vamos lá. 25... 25 aqui em BH. 95. Isso, pessoal. Quero dizer... A segunda via... A segunda via... Porque... Eu... Eu... Quem recebe... Quem recebe o Bolsa Família ou o A5 Brasil, quem baixa renda, não paga. Não paga. Não paga a isenção. Não paga a isenção de concurso. Mas depois eu falo isso. Depois eu... Eu falo isso. Boa tarde. Não é... Não é necessário o laudo médico para requerer o passe livre. Quem é pessoa... Quem é pessoa idosa... Não sei. Mas eu vou pesquisar isso. Vou pesquisar isso. Bem, pessoal. Chegando... Tá chegando o fim. Agora daqui eu respondi algumas perguntas. Pra esse vídeo... Pra esse vídeo não ficar muito longo. Que vai ficar... Pra esse vídeo não ficar muito longo. Muito... Comprido. Muito longo. Muito comprido. Então... Vou encerrar por aqui. Perguntas. Pode... Pode mandar, hein. Perguntas. Ou pro meu e-mail. Eu vou deixar aqui embaixo. Ou pra minhas redes sociais. Pro meu TikTok. Que é Diego Fernandes 456. Que eu vou deixar aqui embaixo. Pro meu Instagram. Papo Diferente com Diego Câmara. Ou pro meu canal. Papo Diferente com Diego Câmara. Também. Que... É os dois. O Instagram. E o meu canal. Que é Papo Diferente com Diego Câmara. Então é isso, pessoal. Até logo. E perguntas... Ah! Se inscreva no canal também. Dê muito joinha no canal. Dê muito joinha. Dê muito like aqui. Dê muito like. Se inscreva. Aperta o dedo. Aperta o dedo no canal. Pro YouTube entender. Que você tá gostando. Do conteúdo. Que eu estou fazendo. E agradecer aqui. Bem rapidinho. Se não fica... Bem rapidinho. Agradecer aqui. O pessoal de Fortaleza. Dos estados. Dos estados. Eu recebo muitas mensagens. Eu recebo muitas mensagens. De São Luís. No Balanhão. De Salvador. Pernambuco. Aqui pertinho. De aqui. Muito pertinho não. Mais pertinho. São Paulo. Do interior de São Paulo. Então muito, muito obrigado. A todos vocês. Muito, muito. E... Assim. Até logo. Po eu. Desculpa. забorado ou não. Peno.